Pinchas, Rujaya, eu sou o Rusme do Curianautas.com.br e hoje eu compartilho com vocês uma das três coisas mais raras de se ver. Cabeça de bacalhau, foto de sogra em carteira de gengo e enterro de palhaço. Precisamente esse último. Aqui vale o alerta de que este vídeo trata de uma múmia, que apesar de parecer um mero boneco de cera, ainda assim é um defunto. E quem for impressionável, não deve prosseguir. Segue a adaptação. É verdade que muito da arte dos antigos shows secundários, produções conhecidas nos Estados Unidos como sideshows, eram fraudes. Coisas inventadas, mentiras bem contadas, histórias fictícias sensacionais como, por exemplo, a mulher sem cabeça. Assunto que adaptei há algum tempo aqui no canal. Mas especialistas dizem que este palhaço, embalsamado de 103 anos, não é nada disso. Nem mesmo se trata de uma brincadeira ou um boneco de cera. O Instituto da Califórnia de Abnormal Arts, ou Artes Anormais, alega que o seu famoso palhaço morto é ninguém menos que Atle Chatelier, um famoso palhaço americano que morreu em 1912. Ele pediu para ser embalsamado com a maquiagem e o traje que ele usou durante toda a sua vida e que tornou ele famoso. Se de fato a múmia é realmente do célebre palhaço, ainda hoje é motivo de debate. Mas sem dúvida nenhuma, se trata definitivamente de um morto. O cadáver de alguém, colocado em exibição há anos. Supostamente um artista famoso em sua época, o corpo embalsamado com um arsênico, foi alugado em 2002 pelos donos do Instituto, Carl Curl e Robert Ferguson. Mas devido a que esqueceram de pegar a múmia, esta permanece até hoje no mesmo lugar, envolta por uma caixa de vidro hermética. O cadáver de Chatelier é um elemento tão importante do Estranho Instituto que o tabloide L.A. Weakley classificou o local na sua lista dos melhores de 2006 em Los Angeles como o melhor lugar para se encontrar um palhaço morto. Não dá nem para comentar essa classificação. A certidão de óbito declara que Chatelier morreu de nefrite crônica, ou seja, inflamação do rim, em 1912. Em seu testamento, ele pediu para ser embalsamado e vestido com seu traje de palhaço favorito. Enquanto não existe prova real de que esta múmia de palhaço em particular é de fato Chatelier, a técnica com mercúrio e arsênico usadas para embalsamar o corpo neste túmulo eram primorosas para a época. Ok, agora pense aqui comigo. Talvez há muito tempo, alguém de uma produção B coletou um corpo qualquer de um necrotério, vestiu os espólios como um palhaço embalsamado e colocou em exibição. Plausível, né? O instituto localizado na Burbank Boulevard 11334, North Hollywood, Califórnia, tem uma cara de museu fantástico. E fora as bandas que se apresentam lá, o local reúne várias atrações extras, como a cabeça de um sasquatch, a sereia de feed, cabeças encolhidas, entre outras atrações, em sua maioria fake. Confira. Devido à quantidade de artigos falsos em exposição neste lugar, não seria nada estranho que esse corpo não seja do célebre palhaço. E, para falar a verdade, pouco importa se é ou não o corpo de Chatelier. Mas sim, que o lugar todo é uma exposição muito popular e estranha nos Estados Unidos, que me deixou cheio de vontade de conhecer. Ou não, já que morro de medo de lugares assim. Só mais uma coisinha. Eu, basicamente, não tenho medo de palhaços, apesar de, às vezes, achar um e outro meio tenso. Quer dizer, ainda não tenho medo, pois eu não tinha medo de altura até quebrar as canelas. E agora eu tenho. Mas o fato é que, quando eu vejo um palhaço na rua ou em uma festinha de crianças, eu morro de vontade de ficar bem pertinho dele, olhar bem nos olhos e dizer sonoramente Palhaço! Mas nunca fiz isso. Afinal, é uma profissão bem ralada e os caras merecem tudo de bom. Mas que me dão uma vontade louca, isso dá. E eu não sei porquê. Será que eu tenho algum tipo de fobia inversa? E é isso, Kupinchas. Obrigado por assistirem. Abraços. 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 Abraços.